O mundo de Tarsila Donaral, pela primeira vez em animação. Seu nome, cidadora? Tarsilinha. Tarsilinha vai ter que superar seus medos e enfrentar desafios para recuperar a memória de sua mãe. Essa é a cuca do nananeném. Mas isso é o quê? Oh, menina, eu te disse! Tarsilinha vai precisar de muita coragem e da ajuda de seus amigos. Uma lagartosa roubou os lembramentos da mãe dela. Uma lagarta. Você disse lagarta. Quando der meia-noite, essas lembranças serão minhas. E hoje essa lagarta lá mora. O tempo está quase acabando. Eu preciso saber por onde ela anda. Agora que foi? Vai, corre, pessoal! Ei, volta aqui! Sapo-cururu! É a última moda. Lê com lê, creme com creme. Um sapato em cada pé. Aguenta firme, mãe. Eu vou conseguir. Sapo! Venha se emocionar com personagens divertidos. Alô? O tatu tá aí? E sem bilhete não pode subir. A senhorita não tem nada aí? Em uma aventura cheia de mistérios e imaginação. Um filme mágico para toda a família. Dar-se linha. Em breve, nos cinemas. A melhor, nos cinemas. Legenda Adriana Zanotto